A Amazon acaba de anunciar um novo tablet para o mercado internacional. O Fire Tablet tem uma tela de 7 polegadas e usa a versão mais recente do Fire OS, que é o sistema operacional da Amazon, baseado em Android e Lollipop. Mas o que chama mais atenção sobre o produto é o seu preço. Isso porque ele vai custar apenas 50 dólares, que em conversão direta daria hoje 194 reais. Sem contar os impostos, no caso de importação, é claro. Obviamente o hardware do aparelho não vai competir com os tops de linha do mercado, mas o preço faz dele uma opção acessível para grande parte dos consumidores. Entre as especificações técnicas, tem o processador MediaTek Quad-Core de 1,3 GHz, memória RAM de 1 GB, 8 GB de armazenamento e expansão para 128 GB e bateria que dura até 7 horas. Para mais Fire Tablet e novidades sobre tecnologia, fique ligado no Tecmundo!